Música O pequeno cidadão aqui do Jardim Paraíso, assim como em outros lugares da cidade, participa do dia do desafio, na qual o Matão disputa com Riguani, uma cidade de Cuba. E agora, o grupo de pequeno cidadão do Jardim Paraíso caminha pelas ruas do bairro e direção ao SESI para mostrar a sua participação, para que a população também participe e vibre com todos esses meninos aqui que estão participando do dia do desafio e mostrando o vigor, a luta de Matão para que ganhe contra Riguani de Cuba. Então nós comunicamos aos alunos sobre a importância desse dia, que é incentivar e valorizar o esporte, que através do esporte, nós usamos essa ferramenta para a inclusão desses alunos também, aqui no projeto. E a importância é que através do esporte é a saúde, vem a saúde, vem a informação, vem a educação. Então veio sempre um trabalho complementar ao projeto, que o projeto visa, que é esporte, arte e educação. Então hoje nós vamos fazer uma passeata, uma caminhada ao redor da comunidade para informar a comunidade também, não só os nossos alunos, mas também a comunidade no geral. A gente faz todo dia, toda aula, tem a minha aula que é dança, que já é, já se exercita bastante. Tem a da Tina, da Elaine Rosa. Eles fazem quase a semana toda atividade física, tanto de manhã, tanto à tarde, com dança, com atividades, outras atividades, é sempre feito alguma coisa. O que você acha de praticar atividade física? Ah, legal, né? E você? É, é muito bom também. E você? É muito bom também. Eu acho bom, porque as pessoas se divertem, e não só da parte, como ele fala, de você se divertir, mas da parte comemorativa, do desafiar as outras pessoas. O que você acha de praticar o exercício? É muito bom, porque praticar esporte é muito legal. É muito bom, né? Aí eu acho legal, aprende mais essa coisa. É, é bom. É, não fica na rua. Bom, eu acho que é muito legal participar, porque todo mundo tem que ajudar a comunidade, e também é muito legal participar. Assim, acho que todos deviam participar. E crescer a todo o paraíso! Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto